O amor está no ar. A data mais romântica do ano está chegando, o dia dos namorados. Essa data é muito simbólica para os casais, afinal, é um momento especialmente para demonstrar o afeto por quem você ama. O dia dos namorados pode efetivamente durar apenas um dia, mas o seu espírito de romance e carinho exige uma decoração condizente. Por isso, este ano, o clima de romance é o que deve guiar a decoração para o dia dos namorados. Essa tradição se originou nos Estados Unidos e é chamada de Valentine's Day. Essa data ganhou tanto força que se espalhou por muitos países, incluindo o Brasil. Aqui é comemorado no dia 12 de junho, então já deixa marcado para fazer aquele encontro de casais inesquecível. Separamos algumas ideias e silhuetas de casais para você decorar um cantinho de forma bem especial. Confira e surpreenda! Certamente, alguém já tentou descrever o amor, encontrar palavras, expressar-se com precisão. A sensação gostosa que, num passe de mágica, é capaz de modificar uma vida inteira. Fizeram poemas, músicas e tentaram representar esse sentimento de mil maneiras, Uma busca que não para, numa tentativa quase que desesperada de tentar expressar em palavras o que temos no coração. Sei que não serei a única a tentar falar sobre o amor, mas quero que você perceba nessas imagens um gesto verdadeiro na intenção de expressar tudo que um casal pode sentir. Se você gostou deste conteúdo e encontrou aquela ideia de decoração maravilhosa, não deixe de se inscrever no canal e dar aquele joinha mais especial. Não perca os próximos vídeos de decoração, só lembrando que na descrição do vídeo você encontra o link para baixar as silhuetas. Um forte abraço!